E aí família, tudo bom com vocês? Vinícius saudando a voz, já chega dando aquele like, curte aí, compartilha, que tem muita coisa bacana pra gente aprender. Semana passada eu passei uma frase aqui no canal, né, e muita gente veio me perguntar, cara, eu tirei a frase, mas eu ainda não consegui aplicar em nenhuma música, não tô sabendo aplicar a frase na música e blá 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 blá. Normal, isso é normal, gente, calma, eu tô aqui pra resolver esse problema. E tem uns tempos atrás aí eu postei um vídeo de um quadradinho em fá maior, e também o pessoal não tá sabendo aplicar. Então eu peguei essas duas frases e a gente vai tá aplicando hoje na música, beleza? Pelo menos em uma aqui pra vocês pegarem mais ou menos a ideia de como é, né? Já botei logo vai lá pro pau quebrar. Não tem jeito. Só isso, não tem mais o que fazer. É você pegar uma música que tem a progressão, fá, ré, 7, sol, menor e dó, 7 e aplicar. Só que você tem que saber a hora, né? Tem uma hora que tá no fá, ó, foi pro ré, 7, sol, menor, voltou pro fá, ré, 7, sol, menor, voltou pro fá. Você não vai fazer a hora do fá na hora do que a música tá no ré, 7, senão não vai rolar, né? Como tem várias outras músicas, é... Né? Tem vários partidos. Caraca, em fá maior que, pô, vai tocar e vai ter a mesma progressão em fá maior. E se você passar pra ré maior, né? Vai ir pra ré maior, vai ter mais partidos ainda pra você fazer essa progressão em ré maior. E assim vai, você vai pulando, né, os tônios, fazendo em fá, em sol, em lá, e vai-se embora. Mas é mais ou menos isso, família. O arpejo é bem tranquilo, né? A galera que tá nova aí que, caraca, não entendi nada. Essa frase que eu fiz aqui, ó... Eu passei aqui na semana passada, aqui no canal, eu postei ela... Não, semana passada não, semana retrasada, que semana passada tava na gravação de DVD, tava uma correria danada. Inclusive, participação do Fundo de Quintal, um DVD, deixei a marca lá, lancei-lhe um vai lá, pedrada, pô, largando. Serena aprovou, fez assim, ó. Então tá tudo certo. E quando subir, eu vou postar aqui no canal, se a galera curtir, eu vou explicar como que eu fiz. E o arpejo, né? E o quadradinho do arpejo que eu fiz aqui agora, né? Que nada mais, nada menos, é só pra adiantar o cara ali, cara. O arpejo eu coloquei certinho só pra adiantar o cara, né? São quatro notas pra cada corde. Quatro. Você tem aqui o Fá maior. Você tem o arpejo de Fá com o sétimo aumentado, né? Você tem o Fá, Lá, Dó, Mi. Então você vai fazer ele. Fá, Lá, Dó, Mi. E vai repetir embaixo. Fá, Lá, Dó, Mi. A galera que é do canal da antiga aqui já tirou isso aqui. Você que é novo, já tira aí, ó. O arpejo de Fá. Vai fazer o de Ré 7 subindo, que é Fá sustenido. Ré, Dó, Lá. Já tudo eu faço com o dedinho. Cara, tem hora que eu faço as coisas com o dedinho. E tem hora que eu faço com o outro dedo, porque é pra treinar. Porque às vezes eu fico fazendo só com o dedo. Mas o certo é fazer com o dedo 3. Faço o xenido, Ré, Dó, Lá. E fazer o dedinho aqui, ó. Faço o xenido, Ré, Dó, Lá. E fazer o arpejo de Sol menor, né? Que é a mesma coisa. Quatro notas. Sol, Si, Bemol, Ré, Fá. E você fazer embaixo. Sol, Si, Bemol, Ré, Fá. E o dedo com o sétimo aqui é Mi, Dó, Si, Bemol, Sol. Mi, Dó, Si, Bemol, Sol. Entendeu? Então fica assim, ó. O que também se aplica nesse tipo de música. A gente tem muita que fica nisso. Ele é quem toca pra comer, Mô, né? Ele é quem faz isso, Mô, né? Né? A gente quer ver uma música aí? Esse tipo de música a gente faz. Né? Tô arrasgando, cara. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Eu vou tentar trazer algumas ideias pra vocês. Vocês vão copiando. E vamos, né? Vamos tirar. Vamos estudar. Vamos ver se vai tocar aqui. E eu vou só no... Olha, tem a intro do Vai Lá. Quem não faz, tá errado, hein? Eu faço do meu jeito. Original nem lembro. Nem lembro. Isso aqui, ó. Aqui ele faz... Tranquilo, Mô. Aqui você pode ficar, ó. Eu indo só nas cabeças da nota já dá um clima, ó. De boa. Só no meu lado de cabeça. E a frase que eu passei semana retrasada? E o arpejo? E fica a roda de cima toda aqui, ó. Inventar. Inventar. O arpejo니. E o arpejo? E o arpejo? E aí tu vai, cara. Mas aí, ó, já tem duas frases já pra vocês brincarem. Ou então vai acompanhando nas terças menores, ó. Só nas terças maiores e menores, né? É, dá pra fazer toda a coisa, ó. Viu que isso aqui da frase pegou, ó. Isso aqui é muito set de corda, né? Isso aqui da frase pegou. Isso aqui é muito set de corda, né? Tipo... Agora. Isso aqui, ó. Pode ser fazer assim, ó. Ou assim. Como é que eu faço? Também legal. Mas é isso, galera. Aí, ó. Dá pra tocar, ó. Dá pra enganar. E o arpejo. E o arpejo. Gente, lembrando, no arpejo tem um truque, né? Né? Pra fazer isso aqui, tem um truquezinho, né? É porque eu tô no seis cordas. É muito ruim pra fazer. Mas tem um truque. Amanhã eu vou estar fazendo esse truque. Amanhã. Que nesse vídeo vai ficar muito longo. Já tá nove minutos. Tem um truquezinho pra fazer mais rápido. E lembrando, se você não tiver com a dedeira de acordo, né, você não vai conseguir fazer ele muito certo. Tem que estar com a dedeira boa. E eu indico vocês a dedeira do Claudio aí, cara. Série de dedeira aí, ó. Vou deixar aí na descrição. A parada vem certinha, né, cara? Aqui, ó. Tem muita gente que me pergunta, ah, eu não consigo tocar com dedeira e tal. Mas aí o cara aparece com a dedeira de plástico, com a ponta desse tamanho aqui, ó. Impossível você tocar com ela. Eu também não conseguia. Só que essa daqui, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem. É muito pequenininho ali. É certinho. Dobra, tá ligado? Essa dobrinha aqui, ó. Faz com que não agarra. Olha lá. Tá vendo que é um pouquinho dobrado pra cima? Então, uma agarra. Quando passa ali, passa liso. Geralmente, as dedeiras que tem um... Que é de plástico, né? Eu já toquei muito também. Eu tô falando aqui, mas eu já toquei pra caralho. Ainda mais, já toquei agora. Depois, velho, na onça, esqueci a dedeira em casa e tava com essa na rua. Porque a ponta é muito larga. Entra aqui e agarra. Eu, particularmente, não consegui me adaptar a ela. Mas com essa daqui eu consegui. Dá uma lua no Claudio aí. Ainda pede um desconto. Fala que vem aqui do canal, pede um desconto, que ele vai dar um desconto. Então, mais ou menos é isso, família. Arpejão. E frase. E pode seguir também só nas cabeças de nota. Fazendo aquele cromatismo maroto ali. Só acompanhando mesmo. Né? Pode fazer, quer ver? Pode fazer um sol menor aqui, invertido também. E aí, pô, mano. Né? Se tu fosse baseado pelas terças maiores e menores, tu vai se baseando, vai arrumando ideias. Viu como é que aplicar? É mole, cara. É só você saber onde a música tá. Ah, Vinícius, não sei o tom, não sei os acordes da música. Tem como aplicar a baixaria? Não. Lógico que não, pô. Se você não sabe os acordes, como é que você vai aplicar a baixaria? Aí você tem que saber onde tá. Fá maior, R7. Você tem que saber, ó. Caraca, veio o sol menor. Ah, não sei a música. Eu tenho muito isso comigo. Ah, caraca, cantou um samba. Eu não sei. Eu vou pescando ali. O cara fez... Só que é rápido. Tô tocando. Aí o cara fez o Mi meio diminuto. Eu já... Aí já fico vendo. São Ré menor, São Ré 7. Aí Ré menor. Já caí aqui. Já esperando ele ir pro Dó menor, Fá 7. Sem saber. Mas aí, entendeu? Tu fica mais ou menos com o caminho na cabeça. Pra onde vai? Senão não tem como você acompanhar, pô. Entendeu? De antemão é isso. E amanhã eu vou estar passando aqui, ó. Uma tecnicazinha. Né? É isso. Terminar o vídeo lá, eu não prego. Viu? Sai só da hora. Tchau. 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 Estamos juntos, família!